Fala, galera! Renato Lanches na área, beleza? Bom, galera, tô aqui pra poder mostrar pra vocês o meu 350Z de Trifits. Olha só que coisa linda, que perfeição. Mano, não aguento não, velho. Olha o que os caras já estão inventando. O jogo do Renato, gracinha. Olha isso aqui. Olha o badá, olha o badá da vida, tá ligado? O badá, o Renato Lanches. Fina aí pro cara, ele é gordo, tá ligado? Olha só, bora, montamos nesse bicho, viado. Olha só, meu pai amado, quero tá gordo só comendo resendog, filho. Esquece. Rapaziada, encontrei esse jogo aqui. Na verdade, não encontrei, né, mano? Encontrei um vídeo desse jogo, né, mano? Eu tava gravando, que é o Willy Game, né, mano? Eu gravou um vídeo de jogo aqui. E eu disse de trazer pra vocês aqui um vídeo sobre esse jogo também, mano. Só que o jogo da hora, rapaziada. O jogo é o jogo de alegacia, tá ligado? A casa é igual. A casa é igual dos Hunters, né, mano? É igual dos Hunters, dos Hunters. Mesma coisa. Aqui, o meu lado tava o 351, alegacia, igualzinho, mano. Na época que ele não tinha plotagem. Na verdade, na época que ele não tinha body kit, né, mano? Olha só, mano. Mas tá igualzinho na última vez que eles fizeram uma plotagem no carro, mano. Igualzinho, rapaziada. Olha só. Com os patrocinadores da ZOM, o W40, mano. Que da hora, rapaziada. E a casa aqui é a mesma coisa, filho. Mesma coisa. Não muda nada. É a mesma coisa, rapaziada. Vou mostrar pra vocês a casa também. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeozão. Acompanhe o vídeo até o final, rapaziada. Enfim, vambora, filho. Também acompanha o vídeo também pra poder... Que eu vou falar o nome do jogo, mano. Aí tá, mano. Os caras tão brincando com... Ih, cuzão. Tem coisa errada aí, mano. Brincadeira dos caras, velho. Mano, olha o tamanho da casa. Olha o tamanho do quintal, mano. Gigante, rapaz. É gigante. Sabe o que que é gigante? Aí, ó. Gigante, mano. A fujinha da casa é a mesma coisa. A proporção, né, mano? O diâmetro da casa, ela é pequena, tá ligado? Ela não é igual. Eita, mano. Dá pra amassar o carro, ó. Ela não é igual, né, mano? Vamos entrar aqui dentro aqui, ó. E se o bar da lanches também andar mais rápido também, mano? O bar da lanches aqui é demorado, ó. Olha a caminhada do cara, mano. Pé pesado da pega, filho, ó. Olha só, ó. Entramos aqui no barraco dos caras, filho. Olha só. Vamos olhar pra cima lá. Olha aí em cima também, mano. Igualzinho, rapaziada. Muda nada. Igualzinho, igualzinho, ó. Aqui embaixo também, ó. Aí dá a cunzinha. É a mesma coisa. Só falta, mano. Melhorar um pouco esses gráficos mesmo, tá ligado? O gráfico não é tão ruim, tão ruim. Mas dá pra poder melhorar, tá ligado? Jogar uma claridade melhor aqui, né? Arrumar alguns detalhezinhos, mano. Mas o jogo de resto aí tá top, né, mano? Eu acho que eles não mexeram mais nesse jogo aqui. Porque foi um jogo que infelizmente não deu tanto sucesso, né, mano? Por... Por... Por fato de ser tão divulgado, mano. Que o jogo tem de tudo pra poder fazer um sucesso grande, né? E, mano, vamos gravar umas vezes no jogo aí, tá ligado? O jogo aqui é massa demais. Aqui, ó. Vamos sair daqui da casa aqui, ó. Se o Renato Lanches poder permitir, né, mano? Dar um pouco mais alto, né, cara? Bora, Renato Lanches. Anda, cara. Anda. Anda, cara. O cara aqui tá muito lerdão, hein, mano? Esse é o Renato Lanches aqui, ó. Vamos entrar aqui no carro aqui, ó. Entramos aqui no carro aqui. Vamos aí. Dá um rolezão lá fora, tá ligado? O jogo não só tem o TZ, mas tem o GTR, tem o Skyline, tem a L200, tem a Ferrari, mano. Tem o... Mano, tem todo o carro aqui, todos os carros aí. Tem Ferrari. Na Ferrari eu já falei, né, mano? Mas olha só. Vamos dar um pé na cidade aqui. Ver como é que é a cidade aqui, né, mano? Já já vou tentar arriscar o drift com esse carro aqui, mano, ó. Mano, a cidade aqui é grande, mano. Ó, tem uma viaturazinha aqui, mano. O quê? Eles vacilaram que eles moram no Paraná, né, mano? E a polícia do Paraná é uma amarela, tá ligado? É uma amarelinha, né, mano? Seria da hora que vocês fizessem a mesma viatura, né, mano? Mesma viatura do Paraná aqui no jogo, né, mano? Que tá com a viatura do Rio de Janeiro, velho. Viatura do Rio de Janeiro, pô. Não tem nada a ver, pô. Mas aí, vamos dar um rolezão aqui, ó. Dar um rolezão daquele pião, né? Piãozão de lei. Mano, massa, velho. Da hora, mano. Ó o Cubão. Tem um amigo com uma fazendinha ali. Fazenda não, né, mano? Um cercado ali, né, mano? Cercadinho ali, ó. Olha a viatura, mano. Vamos esperar a viatura passar aqui. Olha a viatura usando aí, mano. É um voyage, né, mano? Um voyage aí do Rio de Janeiro, fi. Vamos fazer a drift com o carro aqui agora? Vamos, ó. Vamos fazer a drift com o carro aqui, ó. Apesar que não vai sair nada, né? Eu tenho certeza. Olha só, mano. Tem a primeira pessoa também, ó. Poxa, mano. O carro não cresceu de lado, não. Ué? Mano, o carro não saiu de lado, velho. Olha só essa primeira pessoa também que da hora, rapaziada. Bem parecido mesmo com o carro, né, mano? Tem vários tipos de câmera aqui. Mano, o carro não quis sair de lado, não, velho. Agora quis, mano. É, mas não dá pra sair de lado, ó. Eu aperto... Tipo, eu sei que o carro não vai sair de lado, né, mano? Porque eu saí no jogo aqui, né? Mas, tipo... Eu aperto o freio de mão e ele não faz nada, tá ligado? Se eu apertasse o freio de mão, devia pra mim. Daí eu jogar a gente de lado, né, mano? Ele não vai, não vai, rapaziada. Não vai, não vai. Ele não quer sair de lado de jeito nenhum. Mano, tem um rolezão de 350Z. Vamos pegar agora outro carro? Bom, aqui tem vários carros aqui que dá pra gente poder pegar. Tem a Porsche, tem a Ferrari, tem o Skyline, tem o GTR e também tem a L200. Eu acho que eu vou ir de L200, né, mano? Vamos pegar a L200 aqui, a Braba. Olha aí, ó. Peguei a Braba aqui, filho, mano. A L200 tá bonita, mano. Tá bonita. Pode falar o que quiser. Mas a L200 tá bonita, rapaziada. Tem muito jogo aí, mano. A L200 é feio demais, mano. A L200 aqui do jogo tá... Ó, bonita, rapaziada, mano. Tá chave, gostei dessa vez aqui do jogo, mano. Na moralzinha mesmo aqui, ó. Hoje, mano, já que a gente tá com a L200 aqui, vamos fazer o teste de trilha com ela, rapaziada. Vamos fazer uma trilhazinha com ela. Vamos passar aqui mesmo com a nossa vida louca mesmo aqui. Vamos fazer trilha de L200, rapaziada. Se aí dá pra passar aqui, mano? Acho que dá. Não dá, não. Esquece. Esqueça tudo, papai. Dá pra passar aqui, não. Já era, filho. Esqueça. Vambora, vambora, vambora. Ui! Bati. Vambora, vambora. Ó, viatura. Bora, viatura. É, mano, essa viatura aqui tá teando também. Bora, viatura. Andar também, velho. Vamos fazer aqui uma trilhazinha na casa dos caras aqui, né, mano? Dá pra fazer, tá ligado, ó? Fazer aquele teste de trilha com a L200 aqui. Mas a L200 é, moça, é uma das melhores caminhonetes, né? Diz o pessoal que é uma das melhores caminhonetes pra estrada de chão, né, mano? Porque a bicha é bruta, mano. Mano, da hora, filho, ó. E é bem parecido mesmo, né, mano? Com a L200, né, mano? Dele, né? Infelizmente, a gente virou pra o Tais, mano, mas lembra bastante. Vamos mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Uma parte da casa aqui, né, mano? Que eu não mostrei tanto pra vocês. Vamos subir lá em cima também. Vamos olhar os mínimos detalhes aqui, né, rapaziada? Desce a casa aqui, ó. Vamos olhar os mínimos detalhes. Deixa eu passar aqui reto aqui. Vamos passar nessa partezinha aqui onde está a mesa de sinuca, né? Onde é? O quarto do boquinha, né, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui, mano, ó. E, mano, o cara caprichou mesmo pra fazer isso aqui, mano, ó. Vamos olhar aqui atrás aqui. Ó, aqui atrás não tem nada não, velho. Se tivesse alguma coisa aqui atrás, seria da hora, mano. Seria da hora, mano. Faltam uns detalhezinhos pra poder ser feito aqui nesse mapa aqui, rapaziada. Vamos agora dar um rolezão estilo tartaruga, né, mano? Rolezão estilo tartaruga. Porque o nosso querido Badá, ele... Rapaz, o cara é... É difícil de andar, ó. Vamos dar uns pulinhos aqui, ó. Pra ver se ela é mais rápida, ó. Ih, mano, os pulinhos adiante tá cabuloso, ó. Vamos subir aqui, ó. Na parte do quarto dos meninos, tá ligado? O quarto dos hunts. Ih, mano, travou aí mesmo, Badá. Ah, mano, Badá tá... Badá tá confundindo as coisas aqui, hein, mano? Bora, Badá. Rapaz, Badá é lanche difícil, tá complicado, cara. Trava não, cara. Aí, agora sim, agora sim, ó. Vamos subir aqui, rapaz. Vamos subir aqui, ó. Aí, vamos subindo aqui, ó. Aí, mano, ó. Cheguei na parte de cima aqui, né, mano? Depois de dois anos. E eu cheguei aqui, fiz praticamente um rolê à toa. Aqui não tem nada, tá ligado, ó. Olha pra lá, olha pra lá. Só tem as portas e os quartos ali, né, rapaziada? Mano, que chave mesmo, rapaziada. Eu gostei disso aqui, rapaziada. É o seguinte, mano. Vou deixar o link do jogo aí pra vocês poderem instalar, certo, rapaziada? Poder instalar. Porque tá da hora demais, né, mano? O nome do jogo é Hunter's RJ, né, mano? Olha só aqui embaixo aqui também, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo aqui, na parte dos caços de lenda. Ó, aquele quarto ali, onde fica ali o escritório da irmã do Haligacé, mano. A Dani Nobrega, né? E aqui embaixo também fica as armas aqui também, ó. As armas dos caçadores de lenda, né? Aí, ó. Muito, muito da hora mesmo, rapaziada. Muito da hora mesmo aí, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão. O jogo também, como eu falei, tem vários outros tipos de carro. E é isso aí, mano. Se você gostou do videozão, deixe seu likezão. Se inscreva no canal e ative o seu like pra poder perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis e foi! F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV, thought about going but was too lazy. Now, instead of looking fly and rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at. F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV. F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby.